O que era para ser um dia de descanso e lazer acabou em tragédia. A Coveira morava com o esposo e com uma neta justamente aqui nesta casa. Foi na frente da residência que tudo aconteceu. Eliane Maria de Oliveira, de 45 anos, estava exatamente aqui neste ponto, bebendo com um casal de amigos, quando de acordo com testemunhas, um homem se aproximou. Ele veio daquela direção. Estava armado e com uma máscara de palhaço. Assim que chegou bem perto do trio, ele sacou o revólver e começou a efetuar vários disparos contra Eliane. Ela ainda tentou correr, mas acabou sendo atingida justamente naquele ponto ali, onde caiu e não resistiu aos ferimentos. A amiga que estava com ela chegou a ser baleada no ombro de raspão. Essa senhora, com muito medo, conversou com a nossa equipe de reportagem e deu detalhes de como foi a ação criminosa. A senhora estava na hora em que tudo aconteceu. Como que foi? Três horas da manhã, estava sentada lá, daqui a pouco veio um cara do nada, aí começou a atirar. Aí bateu em mim aqui. Aí ela, é pra mim, é pra mim, é pra mim, me socorro. Aí a gente não pode fazer nada, porque ela, foi pra ela, né, tirou o mandado. Isso é um crime de execução mesmo. Ela chegou a dizer mais o quê? Ela sabia que era o alto? Ela não sabia. Ela disse, é pra mim. Porque ele só foi atrás dela. A gente estava lá, ele podia matar todos os três, né, mas só foi pra ela. Ele chegou como? Estava a pé, estava de moto? Estava andando, ele. Ele estava andando com a máscara de palhaço. Ele chegou a dizer alguma coisa? Calado. Mas foi um susto enorme, né? A senhora, por muito pouco, não foi atingida nas costas. Por muito pouco, também podia me atingir, pra eu não falar nada, né, mas eu nem conheço a pessoa. A senhora tá com medo agora? Mesmo se eu conhecesse, eu não... Não, tô não. Porque não foi pra mim. A equipe do Instituto de Criminalística esteve no local para realizar a perícia no corpo. O perito Batson Fernando falou quantas perfurações identificou no corpo da vítima e deu detalhes sobre a possível dinâmica do crime. Nós conseguimos testificar que a vítima, ela se encontrava junto com outras pessoas, bebendo na calçada, quando ela foi abordada por indivíduos que efetuaram disparos contra ela. Ela tentou empreender fuga, porém, face das lesões, ela caiu próximo ao local em que se encontrava. No bairro aqui de Maranguape II, em Paulista, os moradores ficaram assustados com o que aconteceu. Eles contaram que Dona Eliane morava nessa residência há mais de 14 anos. Era uma pessoa querida por todos, muito comunicativa, e não imaginavam que ela ia ser brutalmente assassinada justamente em frente à residência. A neta da coveira, que tem apenas 10 anos de idade, não estava na residência no momento em que aconteceu. Os vizinhos lamentaram o crime. Olha, o que eu tenho que dizer é que ela era uma pessoa, para mim mesmo, ela era uma pessoa boa, porque ela nunca me fez mal, entendeu? A vida dela era aí, cuidando da netinha dela. Eu não tenho nada de mal de dizer dela, não. Para mim, ela era uma pessoa boa. Não posso dizer que ela era ruim, porque comigo ela nunca foi. Também não vi confusão dela. Então, não tenho o que dizer dela, não. É uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. Não tenho o que dizer dela, não. Pronto, mas eu não vi nada, não sei de nada. Eu só sei porque eu vi ali. Quando a polícia chegou, já levou ela. Só não sei lhe dizer mais nada. O que a polícia conseguiu apurar no local foi que Eliane teria se envolvido numa briga com uma vizinha recentemente e que essa vizinha teria invadido a casa, teria quebrado vários móveis, batido na vítima, inclusive cortado o cabelo dela. Outra possibilidade é que o companheiro estaria afastado e não se conforma com o fim do relacionamento. Esse companheiro, segundo os vizinhos, está trabalhando em Brasília. E contra ele existe uma medida protetiva para que não se aproxime de dona Eliane, não se aproximasse de dona Eliane. Então, a polícia inicialmente tem duas possibilidades para tentar descobrir a motivação do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, esteve aqui para dar início às investigações e tenta descobrir o real motivo do crime e quem matou dona Eliane.